Música Olá, boa tarde, estamos no ar com a LepTV, primeira edição desta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. O Dia da Árvore é comemorado hoje, 21 de setembro, e a Prefeitura aproveitou a data para realizar uma ação de conscientização à preservação da espécie em uma escola municipal de Terezina. Acompanhe. No Dia da Árvore, um IP foi plantado no Centro Municipal de Ensino Infantil Zélia Gatay, localizado na zona norte da capital. O objetivo da ação foi homenagear a pedagoga Cláudia Fernandes, que trabalhou cerca de 14 anos na escola, e faleceu no ano passado por conta de complicações causadas pela Covid-19. Eu sou cunhado dela, eu fico muito grato, em nome da família toda, pela grande iniciativa da escola Zélia Gatay, da professora Socorro, que é a diretora, do secretário de Educação, professor Nuga, que está prestando essa homenagem, porque a Cláudia, além de ser uma grande professora, também era uma grande pessoa, e eu acredito, eu sou até suspeito para falar, porque eu sou um grande admirador dela, é emocionante essa grande homenagem, e ela vivia para isso, ela gostava do que fazia, ela era dedicada a ser mês a L.A. Gatay, ela falava sempre, mesmo na hora de folga, e eu acho lindo essa homenagem, aliás, com o plantio dessa árvore também, que vai representar muito a Cláudia, pois ela era também uma manja da natureza. Primeiro, a gente gostaria de registrar essa nossa alegria de poder homenagear uma pedagoga que atuou nessa escola, professora Cláudia, e que na data de hoje, em homenagem a ela, também fazemos o plantio dessa planta, dessa árvore. E, obviamente, as questões do meio ambiente, elas estão sempre em voga, e hoje, dia da árvore, é importante que a gente desperte na criançada esse sentimento de preservação. Então, a gente precisa preservar, mas também a gente precisa plantar, para que a gente possa constituir o verde que tanto precisamos para viver. E estamos aí despertando, tornando um conteúdo que vai para a sala de aula, essa necessária planta e conservação do meio ambiente. Professores da escola ressaltaram na oportunidade a importância da homenagem e os cuidados com a preservação ambiental. Eu acho muito importante, principalmente porque são crianças, porque a gente está preparando o futuro da humanidade, porque eles precisam vivenciar esses momentos, tanto por conta da homenagem, quanto para a preservação do meio ambiente, para o plantio, para saber o cuidado com as plantinhas, para que a gente tenha um mundo mais verde, um mundo melhor. A gente planta nas crianças para colher no futuro, para os adultos. É nossa missão falar sobre essa temática na escola com as nossas crianças, até mesmo porque uma árvore é vida, e a vida precisa ser cuidada. Nós sempre procuramos conscientizar as crianças sobre a questão do cuidado com as plantas, sobre o cuidado com a natureza. É um assunto que é sempre colocado e discutido na nossa escola. Daí eu estou assim maravilhada com esse gesto da Secretaria de Educação e da Semã em estar fazendo esse plantio dessa árvore aqui na nossa escola. Com certeza nós iremos cuidar dessa planta em homenagem à nossa querida pedagoga Cláudia Fernando dos Santos com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, porque a árvore é vida, e a vida ela precisa ser preservada, precisa ser cuidada. As ruas do centro de Teresina estão ganhando mais vida com a revitalização feita pela Prefeitura Municipal. A expectativa é que as obras sejam finalizadas antes do Natal e traga melhor mobilidade e adequação aos padrões de acessibilidade. Confira. Quem passa pelo centro da Catau já percebe algumas mudanças. As principais ruas da região central de Teresina passam por um processo de revitalização. Alguns trechos já foram finalizados. Outros locais continuam em obras. As intervenções realizadas no centro de Teresina visam melhorar a locomoção de pedestres, motoristas e cadeirantes, facilitando a mobilidade urbana em uma área vital da cidade. Logistas e empresários que trabalham no centro destacam a importância das melhorias. As obras, somos cientes que estão ocorrendo alguns transtornos, mas em um futuro próximo, agora já no mês de outubro, novembro, antes do Natal, vamos ver um centro totalmente renovado. Estamos passando por dificuldades, mas só que o centro vai estar novo. As pessoas vão estar vindo para o centro, os carros vão estar também passando com mais tranquilidade e as pessoas vindo para o maior centro de compra de Teresina, que é o centro da cidade. O centro estava muito velho, as obras estão deixando com que pessoas e carros andem juntos, terão bancos mais arborizados, as praças renovadas, as ruas com muita acessibilidade, que é isso que a gente espera. Para chegando agora, datas importantes como dezembro, a gente poder estar contratando mais gente, porque muita gente vai vir para o centro. Eu acho que a revitalização do comércio hoje em Teresina é essencial para uma melhora do direito de ir e vir do cliente ao comércio de Teresina. O centro está ficando muito bonito. Claro, há alguns transtornos, devido já à pandemia, o comércio vem sofrendo com os transtornos e déficits que a pandemia ocasionou, mas depois das obras, eu acredito que o comércio deve ficar muito bonito e realmente está indo muito bem. E a ideia do comércio ser revitalizado já era bem-vindo há muito tempo e hoje está melhor ainda. A obra de revitalização do centro da capital foi dividida em cinco etapas. A Saad Centro é responsável pelas intervenções. A gente fica muito feliz de estar avançando nessas obras, estar em ritmo acelerado. É uma obra importantíssima na questão da mobilidade urbana, na questão da acessibilidade no centro, de revitalizar o centro da capital e trazer a população para o centro novamente. Então a gente está entregando mais uma etapa à população em Teresina. Então, deixar claro que dos três trechos da João Cabral já foram finalizados, dos sete trechos da Simpliciumente já foram finalizados cinco e de toda a extensão da Coelho Rodrigues, que vai desde a Maranhão até a Praça do Fripisa, nós já finalizamos até a Rua Barroso. Já instalamos mobiliário, bancos, lixeiras, iluminação e LED, que são os postos, já instalamos também as mudas. Então quem passa pelo centro e pela frente da prefeitura vê que está totalmente revitalizado. O superintendente da Saad Centro destaca que, recentemente, teve uma reunião com os lojistas da capital para tratar sobre o andamento das obras. Uma reunião muito produtiva, muito importante. Eu acho que sempre a Saad Centro, a prefeitura de Teresina, está se mantendo em aberto ao diálogo com os lojistas do centro, com o intuito de minimizar os transtornos causados a eles, mostrando também a importância dessa obra, que vai aumentar o fluxo no centro da capital, vai aumentar a venda e o comércio no centro da capital. Então foi sanado alguns pontos de preocupação com ele em relação à drenagem, com as chuvas que vão se aproximar. Também algumas rotas alternativas que a gente vai passar para esse trânsito, para que seja sanado também e aumente o fluxo no centro da capital, mesmo com as obras. E também marcamos uma reunião para o dia 6 de outubro, será aqui na Saad Centro, com a presença desse trânsito, que a gente alinhe alguns pontos para o Natal. Outro ponto importante, a gente está programando uma campanha para o Natal, para aumentar o fluxo e mostrar para a população de Teresina como é que está o centro da capital. A gestação durante a adolescência representa uma série de riscos, tanto para a gestante quanto para o feto. No Brasil, são cerca de 400 mil gestações entre adolescentes a cada ano. A gravidez na adolescência é um risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Isso porque as meninas que ainda são adolescentes não estão preparadas fisicamente e psicologicamente para uma gestação. Essas são informações científicas que preocupam profissionais da saúde. Isso porque o número de gravidez entre 10 a 18 anos aumentou no Estado. Os riscos associados à gravidez na adolescência, eles estão aí... A gente observa riscos sociais, riscos psicológicos, riscos de saúde. Então, gravidezes em adolescentes, a depender da idade, o que a gente observa? Uma relação. Quanto menor a idade da adolescente, maior o risco. Ou seja, gravidezes em meninas com menos de 14 anos têm um risco maior do que gravidezes em meninas com mais de 14 anos. Além dos riscos para a mãe, o bebê também pode sofrer com baixo peso ao nascer, aborto espontâneo e ele pode nascer prematuro. As pesquisas apontam um risco associado a doenças como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional nessa gestão de adolescente. Também trabalho de parto prematuro, aumento de risco de infecções urinárias. Para o bebê é muito frequente a ocorrência de prematuridade e também de restrição de crescimento intrauterino. Por exemplo, são problemas de saúde que podem acontecer dessa gravidez na adolescência. A gente observa que a adolescente, quando ela tem conhecimento, o conhecimento vindo da família, dos serviços de saúde, da própria escola, elas vão conseguir tomar escolhas conscientes. Então, desse modo, ela teria condições de utilizar métodos contraceptivos, tomar atitudes, decisões sexuais e reprodutivas com segurança. Na maternidade Alferraz, no bairro Itararé, zona sudeste da capital, junho foi o mês que teve maior número de mães adolescentes, 17% de aumento. A equipe de saúde e assistência social focaram o atendimento no público para detectar as condições que ocorreram às gestações. A gente tem uma equipe multidisciplinar, tem os psicólogos e assistentes sociais que realmente avaliam toda essa história, né? E caso haja alguma suspeita de crime, isso são informados, é feito um relatório aqui pela maternidade para as autoridades competentes. Uma das ações que são realizadas na maternidade é o atendimento diferenciado para adolescentes, já que é uma gravidez de alto risco e o pré-natal precisa ser bem feito. As gestantes adolescentes fazem um pré-natal mensalmente com obstetra e também fazem um acompanhamento psicológico, que a gente denomina pré-natal psicológico. Além de passar pelo médico, de fazer os exames, as ultrassinografias, fazer os exames de sangue, toda aquela rotina de pré-natal, ela também passa pelo psicólogo mensalmente para que ele trabalhe o psicológico dela, para a vinda daquele bebê. A gente sabe que muitas mães adolescentes, elas param de estudar o que aumenta o desemprego, aumenta a dependência financeira dessa mãe em relação aos seus entes familiares, em relação ao seu parceiro. Então, tudo isso é trabalhado mensalmente para que aquela mãe receba aquele bebê de uma forma mais consciente, né? Uma forma que ela saiba lidar com aquela nova situação, né? Já que a adolescente, ela ainda não atingiu a sua maturidade, né? Ela é uma fase da nossa vida que a gente ainda está chegando na maturidade. Então, que existem muitas mudanças emocionais, muitas mudanças de valores durante esse período. E no próximo bloco, você vai ver o resgate de filhotes de papagaios piauienses apreendidos no Ceará. E no próximo bloco, você vai ver o resgate de filhotes de papagaios piauienses apreendidos no Ceará. E no próximo bloco, você vai ver o resgate. E a movimentação foi grande hoje lá na Assembleia Legislativa do Piauí. E a gente vai até lá, até o plenário da Assembleia Legislativa, conversar com o nosso repórter, o James Almeida. Boa tarde, James. Quais são os destaques das sessões que a gente teve uma movimentação muito grande hoje aí na Assembleia, né? Exatamente, André. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. A movimentação começou com festa aqui, sessão solene, viu? Os educadores físicos foram homenageados através dessa sessão solene que aconteceu hoje pela manhã, no início das atividades parlamentares aqui na Casa. Vários representantes de conselhos, né? De entidades que representam os educadores físicos participaram dessa sessão solene, onde eles falaram das motivações, falaram dos desafios dos profissionais de educação física. E, claro, agradeceram à Casa por mais esta homenagem, essa sessão solene pelo Dia do Educador Físico. Educador Físico que é responsável pela saúde da população através de atividades físicas. Importante, como citou o representante do Conselho Federal de Educação Física aqui durante a sua fala, ele falou da importância do educador físico, principalmente no período pós-pandemia, em que muitas pessoas que foram acometidas da doença tiveram que fazer vários tratamentos utilizando aí as atividades físicas, o que melhorou aí a vida de muita gente, vem melhorando a vida de muita gente. E, claro, todos precisam fazer atividade física, né? Importante para a saúde. Parabéns aos educadores físicos que foram homenageados hoje pela manhã aqui na Assembleia Legislativa. Depois dessa sessão solene aqui na Casa, aconteceu a sessão plenária e também reunião das comissões técnicas. As comissões técnicas da CCJ e também a Comissão de Finanças esteve reunida aqui, analisando as mensagens do governo do Estado. E durante a sessão plenária foram votados, ou melhor, foram apresentados requerimentos de deputados. Esses requerimentos pedindo melhorias aí para a vida da população. Por exemplo, na área da segurança pública, né? Foi apresentado requerimento pedindo mais segurança aqui para o Polo Sul Industrial da capital Teresina. Segurança que é um dos temas que é sempre debatido, sempre apresentado aqui na Assembleia Legislativa. Também um dos temas que foi apresentado aqui foi o pedido, né? Para que, na verdade, os deputados relembraram que após as eleições, esse período eleitoral, deve ser instalada uma comissão aqui na Assembleia, a Comissão Parlamentar de Inquieto, que vai averiguar, acompanhar a situação dos postos de combustíveis no Estado do Piauí. Eles querem acompanhar todo esse processo, há muitas denúncias, a população está insatisfeita, né? Com relação a combustíveis, a qualidade, a preço de combustíveis, a população está muito insatisfeita. Os deputados querem acompanhar de perto toda essa movimentação. E deve ser instalada uma comissão parlamentar de inquérito, pelo menos é isso que alguns deputados querem. Estão aí reforçando essa ideia para que aconteça logo após as eleições. E ainda durante a sessão plenária foram votados alguns projetos, como o que autoriza a abertura de crédito adicional para o governo do Estado. Foi autorizado, debatido, houve alguns deputados que não aceitaram, houve algumas abstenções, mas o projeto foi aprovado aí sobre essa abertura de crédito, essa autorização de abertura de crédito aí para o governo do Estado. Também foi aprovado o projeto que classifica, né, da surdez unilateral como deficiência auditiva no Estado do Piauí. Esse projeto foi apresentado, foi analisado pelos deputados e foi aprovado hoje. E também analisado nome de membros aí para o Conselho Estadual de Educação. Presença hoje de bastantes deputados aqui na casa, deputados atendendo aí as lideranças, a população, né? Sempre presente aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados hoje estiveram aí participando dessa sessão e atendendo, claro, a população. André, essas foram as informações aqui da Assembleia Legislativa do dia de hoje, o dia a dia aqui da Assembleia. A gente retorna com você aí no Alepão. Boa tarde. Boa tarde, James. Boa tarde a toda a equipe na Assembleia Legislativa Piauíense. E olha, sigam aí com o trabalho de vocês que a gente vai seguindo aqui no nosso jornal, tá certo? E mais de 60 filhotes de papagaios de origem piauiense foram apreendidos no estado do Ceará. A prensa, feita pela Polícia Rodoviária Federal, reacendeu a atenção para o tráfico de animais silvestres, já que a prática é crime. Ao todo, foram 64 papagaios apreendidos em Tianguá, no Ceará, em uma operação que contou com a participação do Ibama. Os animais, que possuem cerca de 40 dias de vida, são originários aqui do Piauí e estão na sede do órgão. A abordagem foi realizada pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Tianguá, mas os pássaros, as aves, elas eram de origem do estado do Piauí. Um total de 66 aves, sendo 64 papagaios, todos filhotes. Segundo o infrator, esses animais foram capturados em São João da Fronteira, aqui no norte do estado do Piauí. Os papagaios apreendidos estão sendo acompanhados por uma equipe de veterinários e de tratadores aqui do CETAS, que é o centro de triagem aqui do Ibama, que trata especificamente de animais silvestres resgatados. O estado de saúde dos filhotes, até aqui, é satisfatório. Os animais chegaram clinicamente num estado até satisfatório, graças à ação da PRF e da equipe do ICMBio, do Parna de Ubajara, que prontamente fizeram o manejo nutricional dos animais. Graças a Deus, todos estão bem com a infraestrutura que a gente tem aqui, com toda a equipe de apoio dos tratadores, se alimentando bem, uma boa hidratação, uma boa alimentação, com apoio também do pessoal da universidade. Então, o nosso desafio é suprir esses animais com aspecto nutricional, que eles teriam em liberdade, sendo conduzidos pelos pais, dentro do ninho. Então, o nosso desafio é fazer com que essa alimentação seja suficiente para que eles possam ganhar peso e empinar totalmente. No Brasil, a comercialização de animais silvestres é crime. E as penalidades para quem comete este ato estão previstas em lei e vão desde multas até a prisão do indivíduo. A penalidade para quem caça, captura, transporta, vende ou expõe à venda animais silvestres é pena de seis meses a um ano de detenção. E caso o animal se encontre na lista de animais ameaçados de extinção, a multa é de R$ 5 mil. E, nesse caso, houve um total aplicado em multa de R$ 321 mil. Considerando a situação bem característica, digamos, de tráfico de animal, um tráfico interno desses animais, um crime contra a natureza, vai ser feita a comunicação também ao Ministério Público para que sejam tomadas medidas legais cabíveis. O cidadão pode denunciar pelo sistema Linha Verde, que é o 0800-061880, de forma anônima. Está garantido o sigilo das informações e a sua segurança também. O Detran Piauí está participando da campanha do Setembro Amarelo, que tem como tema Juntos Salvamos Vidas e realiza diversas atividades. Estamos recebendo aqui o diretor da Escola de Trânsito do Detran, o Ademir Silva. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Diretor, fala para a gente dessas ações do Setembro Amarelo. Como é que estão sendo realizadas? O Detran, através da sua Escola de Trânsito, nós temos, durante todo o ano, várias atividades. E uma das principais missões nossas é realizar palestras educativas, reuniões e blitz educativas. E, nessa semana que nós estamos agora do Nacional de Trânsito, que começou o dia 18 e vai até o dia 25, a gente tem intensificado essas ações no sentido de conscientizar a sociedade, principalmente os condutores de veículos e motociclistas, a utilizarem os equipamentos de segurança. Por quê? Com a utilização desses equipamentos, nós, com certeza, conseguiremos reduzir mortes e lesões no trânsito. E é fácil. O condutor de veículo, ele deve ter sempre em mente que seus passageiros, tanto do banco dianteiro como do banco traseiro, têm que utilizar o cinto de segurança. Se ele está conduzindo criança, bebê, até um ano, tem que ter o bebê conforto. E crianças, até 10 anos, têm que estar com o cinto afivelado no banco traseiro. Acima de 10 anos, se tiver mais de 1,45m, é que ele pode já utilizar o banco dianteiro. O que a gente vê hoje? Pilotos de motocicletas com o capacete no braço. O que a gente vê? Pessoas sem o capacete, carona sem o capacete. O que a gente vê? Crianças no banco da frente. Crianças, inclusive, junto com o motorista, na direção. Então, são crimes. São crimes, né? Diretor, como é que o Detran, ele trabalha para poder fazer essa educação de trânsito, já que a gente vê isso diariamente aqui em Teresina? É, nós temos trabalhado, e aí acho que é onde deve ser iniciado a base, nós temos trabalhado com crianças, fazendo palestras nos colégios, tantos particulares como do governo. E aí, conscientizando as crianças. Por quê? A gente sabe que a criança, e já tem depoimento e testemunho disso, que ela é um fiscalizador do seu pai quando ele está conduzindo o veículo. Ou seja, ele chama a atenção quando se aproxima do sinal, pai, olha o sinal, o sinal está vermelho, o sinal amarelo. Ele também chama a atenção com relação, inclusive, às ultrapassagens. Então, isso é importantíssimo, e a gente vem trabalhando essas ações junto à base. E com relação aos adultos, a gente precisa de conscientização. Você colocou aí, e colocou correto, que o motociclista, ele utiliza o capacete no braço. Ora, o capacete é para ser utilizado na cabeça, nem que eu vá a um espaço pequeno, um deslocamento pequeno, mas eu tenho que estar com esse capacete, não só na cabeça, mas afivelado. Porque não adianta eu colocar o capacete na cabeça e não estar afivelado, porque em qualquer acidente é lançado, inclusive, o capacete sai da cabeça. Em relação ao setembro amarelo, diretor, as ações em relação a essa campanha, especificamente, o que o Detran está fazendo? Bom, com relação à questão do setembro amarelo, a gente já vem dando continuidade ao maio amarelo, que tem como lemos, juntos salvamos vidas. E aí, nós estamos, inclusive, deslocamos recentemente equipes para o interior do Estado, junto com a comissão do Programa Vida no Trânsito, onde lá nós fizemos várias palestras e também, importante, nós sensibilizamos municípios visitados a municipalizar o trânsito, porque aí é mais um elo, mais um apoio que nós teremos, exatamente, para reduzir sistematicamente e de forma rápida a questão de morte e lesão do trânsito, porque isso aqui implica problemas na saúde, vai ter reflexo na parte do previdenciário e custos para os estados e municípios. Diretor, a gente sabe que existe uma fragilidade em relação ao respeito às regras de trânsito no interior do Estado, né? Principalmente porque a maioria usa motocicletas e é justamente esse público que mais sofre acidente, né? Essas palestras, essas ações que são feitas no interior do Estado, têm dado bons resultados? Sim, a gente tem notado, principalmente esse ano, quando nós implementamos, intensificamos essas atividades, inclusive junto com parceiros como a Polícia Rodoviária Federal, as S-TRANS aqui na cidade e temos observado, por quê? Nós temos focado no público adulto e naquele público que está prestes a tirar a carteira de habilitação. Principalmente no interior, que a gente sabe que de 224 municípios, nós só temos 12 municipalizados. Então, não tem, o DETRAN não tem como abranger todos os 224 municípios. Precisa exatamente que o município se municipalize, ou seja, se cadastre no Sistema Nacional de Trânsito para que a gente junto continuamos, continuemos efetuando essas ações, que com certeza, devagarinho nós vamos conseguir chegar ao objetivo e metas a serem alcançadas. É importante também a gente reforçar, diretor, que o exemplo dos pais é a melhor forma de educar os filhos, a geração que vem por aí. O que a gente vê é que muitos condutores que estão com os filhos dentro dos carros, que estão conduzindo seus filhos nas motocicletas, por exemplo, eles infligem várias regras de trânsito e aí os filhos acham que isso é natural e que é normal e vão no futuro fazer a mesma coisa, né? Isso, os pais têm que ser o exemplo em qualquer que seja o momento da vida. Nós temos que ser exemplos a nossos filhos. E o que ocorre? Além de a gente não ter prestado, não fazer esse exemplo, nós temos a seguinte ocorrência. Para tirar a carteira de habilitação, o que ocorre? Eu vou à escola, a maior escola e aí simplesmente naquele período eu vou estudar somente naquele período que eu vou ter acesso às informações de trânsito, exatamente voltada para fazer a prova. Depois disso, como é que eu não consigo colocar em prática essas informações que eu assimilei de forma bruta? Então, precisamos, é a questão de educação, passa pela educação cultural das pessoas. E mais, é vida que está em jogo, não só a minha vida, mas a vida do outro, né? No momento em que eu não faço o cumprimento das leis de trânsito, que são simples, não tem nada complexo. É simplesmente você ter em mente o que eu tenho que ser feito, tanto como condutor de veículo, como condutor de motociclista. Diretor, o senhor me deu uma informação aqui com exclusividade sobre o projeto Pena Trans, né? Como é que vai funcionar esse projeto? Fala com os nossos telespectadores. É, em agosto, na primeira quinzena de agosto, o governo do estado assinou um termo de compromisso junto à Secretaria Nacional de Trânsito para implementar o Pena Trans. O que é que é o Pena Trans? É um programa nacional de redução de mortes e lesões no trânsito, com uma meta de reduzir, nos próximos 10 anos, 50% de mortes e lesões no trânsito, relativamente a 10 mil, o índice de redução é a 10 mil por habitante e 100 mil por veículo, tá certo? Então, em função disso, foi constituído um grupo técnico, esse grupo técnico, ele tem como coordenador, coordenação, o DETRAN. Sim. E uma secretaria executiva que tem sobre a coordenação, a Polícia Rodoviária Federal. Então, com relação ao DETRAN, nós fomos designados coordenador desse grupo técnico. E junto com a Polícia Federal, nós estamos implementando, teremos o quê? Nós temos o quê? Neste programa é previsto 160 ações que devem ser implementadas, devem ser implementadas anualmente para que a gente alcance essa meta nos 10 anos. E já fizemos um primeiro trabalho, uma primeira reunião de trabalho com todos os órgãos, porque o grupo técnico é composto por 23 órgãos e entidades ligadas ao trânsito. Então, cada órgão desse, ele tem um membro titular, um membro suplente, que estão habilitados a efetuar, a incluir essas ações no painel PENATRAN. Nós temos um painel, esse painel é nacional e estamos, vamos realizar uma segunda reunião já efetivamente com essas informações a serem lançadas. Diretor Ademias, muito obrigado pelas informações das ações do DETRAN Piauí. Boa sorte para vocês nesse novo projeto. Tá, muito obrigado. Colocamos o DETRAN e a escola à disposição aqui da Assembleia para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E a gente volta já com mais informações aqui no Alepo TV, primeira edição. Não sai daí. Olá, hoje nós vamos aprender como falar em Libras Respeito. Você vai fazer esse movimento. Respeito. Estamos de volta com a Alepo TV, primeira edição. Gente, o governo do Piauí, através da Secretaria de Estado da Educação, lançou o Festival Integral Cultural Estudantil. E por meio da arte, o projeto busca promover o protagonismo dos estudantes. O Levi e a Marina são estudantes do Colégio Padre Joaquim Nonato Gomes, no bairro Bela Vista. Eles sempre fizeram apresentações musicais na escola e agora estão se organizando para participar do Festival Integral Cultural Estudantil. Piauí, terra querida, que o filha do sol recuadou. Estamos muito ansiosos para poder participar, para a nossa apresentação e levar o prêmio para a nossa escola, honrar a nossa escola e poder ajudar de alguma forma, porque o que eles fazem por nós é algo gratificante. Os professores, os diretores, os secretários. Aí a gente está com o intuito de poder participar, de querer entrar nessa gincana aí. Cantar é uma das principais opções que a gente tem. Mais na nossa escola tem talentos de vários tipos, então a gente tem ótimas opções. E a gente já tem ideia também de quem vai se apresentar, porque a escola, enfim, além de ter várias opções, tem alguns que se destacam. O Festival Integral Cultural Estudantil do Piauí é um projeto da Secretaria de Estado da Educação, que quer levar arte, música, dança, poesia, pintura, literatura e teatro para dentro de todas as escolas do Piauí. Todas vão fazer inscrições para participar de um festival com várias etapas. Nesse ano nós já tivemos ciência, esporte e agora cultura, né? A música, a dança, a pintura, a poesia, né? Onde contempla os nossos estudantes dentro da rede. Todos os estudantes matriculados regularmente, né? Do nono ao terceiro ano, passando por educação de jovens e adulto, profissional, médio regular, tempo integral. Então, todos esses alunos serão contemplados, né? Então, vai ser um evento onde acontece a etapa dentro das escolas, depois dentro das regionais e cada regional, no dia 10 de novembro, aqui no nosso grande teatro 4 de setembro, vai trazer os seus representantes para que nós possamos escolher os cinco melhores colocados com premiações. Nós que fazemos parte da Secretaria de Estado da Educação, está mudando esse passo, né? Que é um passo gigantesco na consolidação da Base Nacional Comum Curricular. E essa consolidação, ela passa por duas vertentes. A primeira é o que a gente chama de projeto de vida e a segunda é o protagonismo juvenil dos nossos estudantes. Então, integrar usando as artes, os alunos e as escolas da rede estadual é o propósito desse festival, né? Então, é trazer todos com as especificidades locais, da cultura regionalizada para o desenvolvimento da arte em geral no nosso estado e, obviamente, trazer isso para dentro da escola. As séries participantes do festival são do nono ano até o terceiro e a expectativa é que o projeto contemple a diversidade cultural dentro das escolas. A juventude é protagonista, tem que ser protagonista, tem que fazer o que eles quiserem e eles podem ser o que quiserem desde que organize seus sonhos e corra atrás. Então, as escolas estão possibilitando isso, principalmente as escolas de tempo integral, porque a culpa, o menino o dia todo é um fator importante para tirar da rua, tirar da droga, tirar do mau caminho. Então, muito feliz da educação estar promovendo isso e agora é correr atrás de ter mais escolas de tempo integral, porque a gente percebe que as escolas de tempo integral têm melhor desempenho. Nós acabamos de ter a alegria de estar incluídos entre os dez melhores e debes do Brasil, né? O Piauí que só frequentava muito do 18º em diante e agora nós também entre os dez. Então, isso também é fruto desse trabalho nas escolas. É isso mesmo, governadora. Gente, uma ótima quarta-feira para vocês. O Alep TV, primeira edição, fica por aqui e até amanhã. Tchau, tchau.